Eita, a ave maria, não foi a desbandeira, cartão é? Só tem esse bicho cantando, não tem papo, não tem sal, não tem nem cantando, curio de mil conto tá calado. Uma barriga, uma involved com ela. Tudo bom pra sair dele, vem pra cá, um joio, um único que ele tá cansando. Aí, quando chega lá, chega com o boato, velho, é boato. Não vale nada não. Olha aí, tá recetando que é o cara, como diz que é apontar ali, viu? Essa é a segunda galerinha? Fala, Fede. Não canta não, só de capara. Ela é assim, agora bora apostar a outra chegar aí, se o Paulo não comer. Opa! Aonde? Deixa aí que tá com medo aí. Bom dia, Fede. Daqui a pouco, ela começa a cantar ali, assim mesmo. Fica, tá? Fica assim por acertar o cara aqui. É? Fica assim, eu continuo. Fica assim, eu continuo. Fica assim, eu continuo. Fica assim, eu continuo. Fica assim, tá? Fica assim, tá? Fica assim, tá? Fica assim, tá? Fica, tá? Tá com ousem, tá? Fica assim, tá? Fica aí. Se eu sou tratarei. Fica aí. Eu já estou lá... Me claro, não é não. O cara é sim? Mas merece? Merece.